Tchampai, 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 tchampai Ela quer se envolver, coenvolvido, quer se envolver, o dininho, ela quer dava, bandido Quer se envolver, os malvo não, só vai, pega no tucco, sarro no menor, tá de goque no assinturitão O la la, o que me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal O la la, o que me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem ver nada, piriquita, bebe com a xereca dela Não tem ver nada, piriquita, bebe com a xereca dela Oi, pai, ha, 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 oi, pai, ha, 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 ha Oились canela vai, o melhor lançamento é aqui, o Mário Juri no Youtube, é o Fala, porra Ela quer se movem com um bom vida, quer se movem com um diminuição Ela quer te arrapa bandido, quer se movem com um robadão Ula lau, quem me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ula lau, quem me dá a bucetinha que cê tá na piroca de marginal Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriquita, até de fucotate Não tem pena da piriquita, até de fucotate Uy, vai, ha, ha, ha Oi, pai!